Seja bem-vindo nesta casa de caboclo O que eu tenho é muito foco Aqui nesse fim de estrada Tenho um ditado aqui no nosso recanto Que o povo bom Deus é muito E o mundo sem Deus é nada Nesta casa é pura casa Ela trilha de manhã Ela é roda de tropeio E quando chove é uma lama grudadeira Quando é sol e a poeira Aparece muito um passeio Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E aí o Deus esqueceu de mim A minha água vem da fonte Não tem cano É coado no pano Vela sul é rapadura Mas é da boa feita de cana gaiana É um gelado dessa cama A dança qualquer margulha Se o senhor não tá com pressa Eu vou mandar minha velha preparar Um franguinho com quiabo Aqui na roça não tem o tal do isto Para abrir o apetite Eu vou buscar esquentar rabo Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Agora que a gente já formou o peito Se quiser eu dou um jeito Pro senhor fazer o pivo Não se preocupe Não tem barulho de nada Que na minha morada É só passarinho e grimo Tem uma coisa Que eu vou pedir pro senhor Pra me fazer um favor Na hora de for embora Deixa a porteira de mistério e de escudo Pra proteger o meu mundo Desse mundo lá de fora Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Seu carro moço é o primeiro que aparece Meu cachorro não conhece Nunca vi um trem assim Pode até parecer surpresa pro senhor Mas o progresso passou E acho que esqueceu de mim Será que saiu presta agora? Tchau 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 Tchau